Bom dia pessoal, meu nome é Rodrigo Salles, cirurgião dentista, especialista em periodontia e cirurgia plástica periodontal. Estou aqui com o Clinical Pulse da CV Dentus. Recebi ontem, só consegui fazer o vídeo hoje. A entrega foi muito rápida. Eu efetuei a compra na sexta-feira e ontem, no fim da tarde, chegou. A caixa muito bem embalada, tudo ok. O atendimento é excepcional, o Braulio que trabalha na CV Dentus é show de bola. Tira todas as suas dúvidas, não tem preguiça de responder. Gostei muito do atendimento. Vou abrir a caixa aqui e vamos ver como vem acondicionado os insertos e todo o equipamento. Então, a primeira coisa, a bolsa. Todo é embalado na bolsa. Muito legal essa bolsa, muito prática. Aqui nós temos dois componentes, são as garrafinhas. Essas garrafas são muito importantes, são muito legais. Dá para a gente colocar clorexidina, hipoclorite de sódio. Dá para colocar listerine, perogard. Então, isso é muito bom, o paciente gosta. O pedal, que ele vem com cabo de tomada. O pedal com o Ayles, que é sensacional. A mongueira, né? Os mongueiros, muito bem acoplado, muito bem feita. A mochila, dá de parabéns. Aqui é uma caneta, que a gente tem a possibilidade de autoclavar. A outra caneta, que é um bar que a gente deixa como reserva, dependendo aí do número de atendimentos de pacientes. Aqui, os insertos. O catálogo. E o aparelho em si. Um aparelho extremamente pequeno. Eu não tinha visto ainda, eu achei que ele fosse bem maior. Mas é um aparelho extremamente pequeno, fácil de transportar, leve. Muito bonito, por sinal. E agora vamos ver os insertos. Os insertos eu escolhi todos de peridontia. Por quê? Eu vivo mais da peridontia, mais em raspagem e em cirurgia. Então, eu acabei optando por todos os insertos de peridontia. Que eu só faço peridontia no consultório. Muito bem detalhados. A caixinha é muito legal. Tem um extra também, por conta das minhas vagas. Então, acho que é isso. É um aparelho de ponta. É impressionante. Qualidade da bolsa. O tamanho do ultrassom, como eu falei, eu achei que fosse bem maior. Mas muito leve. Muito prático. E é isso. Agora é retornar e testar o novo aparelho aí. Um abraço a todos e obrigado mais uma vez. E aí E aí E aí Amém.